Olá, meninas! Vamos fazer esse bico de pato aqui, ó, tá certo? Que ele é costurado, tá bom? Ó. Já costura ele no forro. Esse aqui também, olha, já fiz ele costurado e já coloquei a florzinha que eu disse pra vocês, ó. Colocar no cabelo. O que eu esqueci de falar pra vocês, eu fiz o vídeo da florzinha ontem, já subiu pro canal. Só que eu coloquei uma pedrinha nessa daqui, tá certo? Naquele lá eu não coloquei, tá bom? Eu tinha esquecido de falar. Então, vamos lá. Primeiramente, pra você fazer esse daqui, esse tipo de aqui, ó, você vai, ó, costurinha aqui, ó, tá bom? Vai ser na mão. Você vai precisar de um clipe de cabelo e um caderno. Tá joia? Você pega um caderno, você coloca aqui em cima, assim, ó. Coloca aqui. Você vai riscar contornando. Assim, tá certo? Contornando. Agora, você vai pegar e vai fazer pontilhado, bem pequenininho, um pontilhado, pelo menos assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Um pouquinho mais, pra ficar mais, é... Deixa eu chegar aqui pra vocês verem. Ó, cadê? Aqui. Tá bom, os pontilhados? Você vai recortar aí o pontilhado, tá ok? Vou pegar uma tesoura. Vamos lá. Você vai recortar em cima do, ó, em cima do pontilhado. Por que você vai precisar fazer isso? Porque você vai passar uma costura, tá, meninas? Aí, você vai... Ó. Ficando assim, tá bom? Olha. Então, vamos lá agora passar pro tecido. O tecido é assim, ó. Eu peguei 27 centímetros, que dá pra fazer, ó. Os dois, o parzinho, tá certo? Ó. Deixa eu ver se é 27 mesmo. Não, é 21, ó. Tá bom? 21. Agora, você vai pegar aqui, ó. E vai colocar aqui em cima. E vai riscar, contornando. Tá bom, meninas? Se você não tiver habilidade, você pode colocar um alfinete aqui, tá? Você vai vindo assim. Esse já pode fazer... No tamanho certo. Porque você já riscou no caderno e já recortou, tá bom? Ficando assim. Agora, você vai recortar isso aqui, ó. Esse você recorta em cima. Só que você precisa de dois desses, tá, meninas? Aí, você precisa de dois, tá bom? Ó. Porque você precisa de dois. Vamos lá. Vou tirar daqui, né? Pra não atrapalhar. Você vai precisar de linha. E agulha, tá certo? E uma cola. Você vai pegar. Pode ser a cola que você tiver, tá bom? Ó. Você vai pegar aqui um desses daqui, olha. E vai fazer isso aqui, ó. Sabe aqui na... Ó. Riscar aqui, ó. Você vai pegar aqui, ó. Vai medir bem certinho. Porque você precisa deixar a ponta sobrando pra você costurar. Beleza? Pode abrir ele. Se você não tiver habilidade, você pode fazer isso aqui também, olha. Certo? Então, vamos lá. Sabe onde termina? Aqui. Prende no cabelo. Vem até aqui, né? Então, aí você vai. Deixa eu riscar aqui na mão pra vocês verem. Ó. Ponte. Pega aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, assim, ó. Um furinho, assim, ó. Tem essa partinha aqui, né? Vem nos dois lados, olha. Ó lá. Agora, você vai dobrar aqui, ó. Dobrar, medindo certinho aqui, assim, ó. Vai pegar no rumo da caneta que você fez. E vai dar um pontinho, vai dar um pique aqui, ó. Tá certo? Bem pequenininho. Você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Precisa sobrar essa ponta. Por isso que você tem que medir, tá bom? Aí, você mede coisa bem no meio, certinho. Já vou mostrar onde você vai usar a cola, tá? Agora, ó. Ficando assim, ó. Agora, você vai pegar a cola. E vai fazer isso aqui, ó. Vai colar aqui em cima. Dele todo, tá? Por cima. Pode passar cola toda. Só que você não vai colar as beiradinhas, tá, menina? Do tecido. Ó. Pode passar cola aqui, ó. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, você vem com essa outra parte. E vai colar ela aqui, ó. Mede aí certinho. Ó. Mede certinho, tá bom? Você vai esperar. Agora, você faz isso aqui, ó. Fica bem certinho, tá bom? Você vai esperar secar isso aqui. Agora, como já tá seca, é essa daqui, ó. Tá certo? Essa daqui é na rosa, que eu acabei de fazer. Essa aqui é no laranja, tá bom? Então, vamos lá pro pontilhado, agora. Ó, pontilhado, pra não ficar muito... O vídeo muito longo, né? Eu dei um nozinho na ponta da linha. Ó, você vai pegar aqui, olha. Vai esconder aqui, ó. A sua linha, tá certo? Pode ser onde você quiser começar, tá? Agora, você vem assim, ó. A beiradinha. Pode ser ponto largo, ponto pequeno, tá? E vai sair aqui embaixo. Precisa pegar o de baixo também, tá? Vai dando pontinho. Se você quiser, ó. Você dá um pontinho e volta um ponto atrás de novo, olha. Aqui, ó. Na onde você pôs, olha. Entendeu? E volta aqui de novo. É um ponto atrás e outro na frente. Agora, um ponto atrás e outro na frente. Ó. Agora, eu volto. Eu fui lá na frente, né? Agora, eu volto aqui, ó. Atrás, tá bom? E agora, eu volto lá na frente de novo. Se você quiser fazer ponto grande, você pode fazer. E volta lá de novo. Atrás. É um ponto na frente e um ponto atrás. Um na frente e um atrás, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Mais um pouquinho com vocês. E já volto aqui, tá? Eu vou fazer ele. E é porque o vídeo não fica muito longo, tá bom? Mas, ó. É assim, ó. Tá? Meninas, olha. Eu já cheguei aqui, olha. Agora, eu deixei aqui, ó. Pra vocês verem como que é direitinho. Eu cheguei bem pertinho aqui, tá? Olha aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó. Um ponto, né? Um ponto na frente. E um ponto aqui, ó. Em cima dessa aqui. Onde você já tem. No pezinho dela, tá certo? Ó. Agora, você volta pra cima. Você pode fazer pontos largos. Fica bem bonito também, ó. Fazer dois aqui, ó. Bem largo, ó. Você sobe pra cima. Tá lá pra baixo, né? Sobe lá pra cima. E você volta aqui, ó. Ó. No pezinho da pontinha da outra, tá? Ó. E desce pra baixo. São pontinhas assim pra, ó. Agora, eu vou fazer um ponto bem largo aqui, ó. Aqui pode ser largo, porque eu já vou colocar a florzinha, tá? Ó. Subi pra cima. O vídeo tá longo, meninas? Agora, eu volto pra trás, olha. No pezinho da outra. Aqui ficou mais um pontinho. Preciso dar mais um aqui. Esse daqui é o último. Vou ensinar você como é que eu faço pra dar um nozinho aqui. Agora, eu terminei aqui embaixo, né? Olha. Agora, aqui, ó. Eu dou um nozinho aqui, ó. Faço isso aqui, ó. Tá bom? Aqui não tem importância não, porque vai ficar no cabelo, né? Mas, se você for fazer pra vender aí, você capricha, tá? Agora, vamos lá colar a florzinha aqui que eu quero, tá? Eu tô fazendo pra mim usar... Olha aí, ó, meninas. Você pode fazer os pontinhos bem mais bonitinhos do que o meu, tá certo? Ó. Pontilhado. Agora, eu vou pegar a cola. Vou fechar. E vou colocar aqui, ó. Cola fria. Mas, você pode colocar cola também, é de cola quente, tá? Outro tipo de cola, ó. Vou ver aqui. Quero essa verdinha, que a verdinha combina, né? Com laranja. Olha aí que linda, meninas. Ó. Pra você usar no seu cabelo. Tá bom? Ficando assim, meninas. Se você gostou, é só curtir e comentar, tá bom? E eu fiz uma outra, bem de tchuca, olha. Essa daqui é bem pequenininha mesmo, ó. Ó, pra bebê. Tá certo? Se você gostou, é só curtir e comentar. Depois, ó. Essa daqui ainda tá molhada. Só depois de secar que eu vou costurar ela, tá? Beleza? E fui, meninas. Não esquece de curtir e comentar se você gostou, tá bom? Se não gostou também, dá aí um joinha aí pra poder eu melhorar mais, beleza? E fui. E aí E aí Obrigado.